Sempre que acaba um derby, seja ele qual for, é volta a lembrar-me porque é que eu detesto os 3 maiores clubes do país. Atenção, no fundo eu não tenho nada contra os clubes, é mais contra as pessoas que lhes conferem esse estatuto. Sim, porque é tanto de ignorar isso o resto do tempo, consciente de que o meu campeonato é a 2ª divisão. E atenção, isso não me deixa absolutamente nada frustrado. Apesar de no último fim de semana a gente ter mamado 5 na boca do Braga. Mas ouvi dizer que não fomos a única equipa grande a ter levado na boca do Braga este fim de semana. Portanto, está-se bem, não é? Por muito que vos custe e por muito que vocês não gostem das derrotas, porque se calhar se acham bons demais para conviverem com esse sentimento na vossa vida, a derrota, a perda, a impotência dão-nos uma humildade e uma empatia para com quem passa pelo mesmo que nós, que faz com que nós não sejamos uns filhês da puta metenôs super irritantes. E desculpem lá isto que eu vos vou dizer, mas eu valorizo muito mais um ser humano que tem esta conduta do que uma pessoa que não perde uma oportunidade para escarafunchar na neta o quão superior é o seu clube, utilizando normalmente como estratégia o rebaixamento do clube rival. E eu não estou a dizer que me é indiferente se o meu clube ganha ou não, é simplesmente não preciso de me associar emocionalmente a uma equipa que ganha todas as semanas para transferir essa felicidade para a minha vida, porque felizmente a minha vida já é suficientemente boa por si só. Ou seja, eu sou um adepto, menaçou um fanático e o fanatismo é uma valente merda nojenta e irritante, seja ele religioso, político ou clubístico. E o fanatismo é uma merda que se cheira através de uma série de indícios, indícios esses que se eu os referir aqui, vão ver uma série de pessoas que vão enfiar a carapuça e se vão sentir-me lideradas de tal forma que vão passar a exercer o seu fanatismo para cima de mim, que nem sequer sou um rival deles, mena, é só do Petit Menace. Porque é assim que um fanático é, não consegue ver, né, demitir as fraquezas do seu clube, toma as críticas ao seu clube como se fossem para si mesmo, não se conseguindo distanciar, e em seguida ele tenta espelhar aquilo que ele entende ser uma humilhação para o emissor dessas críticas, normalmente atacando uma coisa que é querida do emissor, como se calhar sente o clube dessa pessoa. E é por isto que o Facebook é uma merda depois de um derby ou de um clássico. O Facebook por si só não tem culpa nenhuma, ele é apenas um espelho fiel da sociedade onde as pessoas exercem, e muito bem, o direito de se expressarem. Mas ir ao Facebook a seguir a um derby ou a seguir a um clássico é como se tu quisesses sair de casa e todos os cães do mundo tivessem cagado na tua rua. A tua rua ficou coberta de merda e a menos que tu voas, e tu não voas, tu não consegues chegar ao teclar sem pisar pelo menos meia dúzia de poitas que são a opinião dos adeptos toldada pelo fanatismo. A seguir a um derby, as publicações no Facebook dividem-se em duas categorias. Dos adeptos que ganharam, e que por isso estão a ser chatos e irritantes e a meter nojo porque de última vez perderam e sentiram que foram humilhados pelos adeptos do clube rival e que por isso agora sentem a necessidade de exercer essa atitude tão nobre e própria das pessoas civilizadas que é a vingança. E dos adeptos que perderam, que como não se consegue é distanciar emocionalmente do seu clube, acham que a derrota do clube é uma derrota pessoal da vida deles e como consequência ficam aziados, ficam com um grande capção, permitindo aos demais essas piadas super originais do Reni e do Melão. Classe. Classe. Os fanáticos quando perdem são isto. Por acaso este vídeo é referente à mais recente derrota do Sporting, mas quantos vídeos não estão aqui pelo YouTube de adeptos do Porto e do Benfica a manifestar com igual classe e civismo a sua frustração à frente de uma televisão, hein? Metam-me na cabeça que é tão nojente não saber perder como não saber ganhar. O Porto já foi com o caralho! Puta com os pariu! Dicam então aqui. Muito bem. Para mim o futebol não é isto. O futebol é um desporto bonito que num espírito de rivalidade saudável devia de unir as pessoas. Mas em vez disso parece que a corda woman das cavernas cá dentro de nós é na posse de ter consideração por algo que nos faz retroceder, que nos torna trogloditas. Vocês já repararam o quão ridículos vocês são quando estão a escrever um post no Facebook e estão a escrever o nome do clube rival só que não escrevem com letra maiúscula? Vocês acham que estão a exercer algum tipo de supremacia gramatical, é? Não, man! É só um erro ortográfico e é um erro pior ainda do que aquela malta que não sabe conjugar os verbos no passado e escreve Tu perdeste o jogo com hífen. Porque esses coitados são burros, não dão para mais. Eles acham que lá por terem nascido em Portugal isso é o suficiente para eles dominarem a própria língua. Agora, escrever Benfica com letra pequena e Sporting com letra pequena isso são erros intencionais. São erros que só servem para meter-nos. E agora alguns fanáticos ranhosos podem dizer Até tu com os teus vídeos sempre a falar mal de todas as coisas todas as semanas também não estás a ser um fanático ranhoso à tua maneira? É que tenho o direito de é postar o que é quiser e onde é que quiser. E a isso eu vou responder com uma metáfora que me parece apropriada. O Facebook é a rua. É a via pública. É de todos e todos temos o direito de usá-la quando quisermos. Quando vocês estão a meter-nos na via pública toda a gente que está a passar na via pública está a ver mesmo aquelas pessoas que estavam pura e simplesmente a passar àquela hora e que não queriam ver aquilo. Os meus vídeos eu faço-os e partilho-os em minha casa ou seja no meu canal de YouTube e na minha página do Facebook. E só quem tem a chave da minha casa e que frequenta a minha casa é que tem acesso aos meus devaneios de fanático ranhoso. Se vocês estão a ver este vídeo no mural do Facebook e não estão nem subscritos ao meu canal de YouTube nem à minha página do Facebook então é já não tem culpa. É sinal que houve alguém que vocês acompanham que veio cá à casa viu o vídeo e levou o vídeo para a rua porque achou que o vídeo era suficientemente pertinente para o mundo ver. É sinal que o vídeo se tornou maior do que eu. A tu e os vídeos e as montagens que a malta faz a gozar com os lagartes com os lampiões e com os tripeiros. Também não merecem estar no Facebook queres ver? Só malta partilha porque merecem. Eu acho que tem a ver com a intenção com que se faz as coisas. Se a intenção és que era funchar a supremacia e alimentar o egg não é uma intenção tão nobre como se calhar chamar a sociedade à atenção para certos aspectos que não estão tão bem. É só o primeiro a reconhecer que o vídeo de hoje não teve piada nenhuma. Mas a sociedade ainda tem que amadurecer bastante para que se possa fazer humor sobre futebol sem ter que se levar imediatamente com o ódio e com a frustração dos fanáticos. É cá que quero fazer piadas para pessoas não para animais.